A gente já começa com esse assunto. Ricardo Vilches está aqui no estúdio pra gente poder falar dos gêmeos da polícia militar, caso que chega pra gente do litoral, os irmãos Rodrigo e Ricardo Marquesi. Vilches, boa tarde pra você. Boa tarde, Fulano. Tudo bem? Pessoal de casa também, boa tarde. Olha, o julgamento dos policiais terminou ontem e eles foram absolvidos da acusação de assassinato. Mas é apenas uma das broncas aí que pesava sobre eles, né? Como é que está essa situação? Esse julgamento que terminou, Fulano, era a gente volta... Pera aí. Atenção treva, de quanto que não é o vivo, né, Fulano? Não, fica tranquilo aqui. Deixa eu ajustar o microfone do Vilches aqui. Eu não liguei. Desculpa aí, pessoal. Desculpa aí, desculpa aí. Então vamos lá. Vamos lá. Esse julgamento que ele terminou era nessa... Na virada, né? Da meia-noite pra meia-noite e meia. Tarde, hein? Tarde, porque era o seguinte. Ontem, quinta-feira, era um dia destinado àqueles debates. Deixa eu substituir daqui. Tá aqui. Deixa eu substituir o microfone do Vilches aqui. Teste esse aqui, por gentileza. É, o problema... Sexta-feira é 13, amigo. Sou eu, sou eu. Fica tranquilo. É isso aí. Mas é o seguinte. A quinta-feira, ela foi marcada pra aquele momento de debates. Certo. Onde os advogados e também as promotoras de justiça ficariam fazendo a utilização de tempo pra argumentação. Então foi pesado. Foram duas horas e meia pra um lado, duas horas e meia pro outro, depois veio a réplica, a tréplica, mais duas horas, depois duas horas. Então foi pesado. E assim, o que a gente vai trazer nessa reportagem que nós preparamos de ontem à noite é, claro, o resultado, mas também dá uma noção pro pessoal de casa, que não acompanha esse julgamento, do que foi e quais foram as estratégias, tanto do Ministério Público como por parte dos advogados de defesa, pra trabalhar o convencimento dos jurados. E a gente tentou dar uma resumida aí, pras pessoas entenderem como é que foi. Então vamos acompanhar a reportagem que o juiz se preparou. Em pé, de frente pra um juiz, os gêmeos receberam a notícia. Após formandades legais, reunindo a inserção secreta, o conceito de sentença, ao votar dos queixos formulados, proferiu a seguinte decisão. Conheceu a materialidade da polícia deletiva, respondendo afirmativamente a presidência. Os juizados, porém, entenderam o jurado do seu governo acusado, respondendo afirmativamente também a presidência. O soldado Rodrigo é o que veste polo azul. O sargento Ricardo é o de camiseta preta. É fácil confundir a aparência dos dois. E a reação ao resultado do júri também é a mesma. O terceiro policial absolvido é o soldado que veste camisa branca e usa óculos. Foi o único a sair do fórum de Paranaguá direto pra casa. Os gêmeos vão continuar presos por causa de outras três condenações. Uma delas diz respeito a essa gravação, caracterizada como crime de tortura. É o sargento Ricardo quem grava um homem no chão. Ele é obrigado a comer maconha até vomitar. Ô, seu porco, come essa p*** aí. Oi, seu porco, como é isso? E se vomitar, você vai comer 10 vezes essa vômito aí, cara? Não, não vou me dar assim. Então come essa p*** aí. O PM que aparece de costas no vídeo é o soldado Rodrigo. Ele foi identificado pela tatuagem no braço. Essa ocorrência foi uma das exploradas pelas promotoras de justiça no júri. A estratégia da promotoria era explorar ao máximo as condenações dos PMs. Já a defesa optou por explorar as provas técnicas da ocorrência. As perícias feitas no alegado confronto foram esmiuçadas para os jurados. A ideia era provar que não houve execução, mas sim reação contra um homem armado. Todos os policiais estavam com pistola de 4,7. Esse projeto é injetado à direita. Se esses policiais estivessem dentro da casa, nesse ambiente fechado, esses espujos estariam dentro da casa. As promotoras não contestaram as perícias. Insistiram na tese de alteração da cena da ocorrência. Prevaleceu a estratégia da defesa, que conseguiu a absolvição dos três. A plateia de 180 lugares nunca chegou a ficar cheia nos dois dias de júri. Eram familiares e antigos colegas da Rotam de Guaratuba. O grupo foi extinto depois da operação denominada FISH do GAECO. Em agosto de 2022, drogas, armas e dinheiro apreendidos foram atribuídos aos policiais. A investigação tratava do envolvimento com o tráfico de drogas no litoral. O sargento Ricardo era o comandante da Rotam e o irmão, o braço direito. Mais julgamentos de ações penais virão. Mais acusações contra os gêmeos serão levadas à análise de um juiz. Nós temos alguns processos que estão recorrendo, já foram absolvidos em outros processos. Ainda toda essa operação que se denominou FISH ainda está acontecendo. Então o judiciário ainda está tomando decisões. Seram que eram traficantes, que eram mergulhadores, aliados ao tráfico. Isso nunca aconteceu. O que acontece é que foi uma investigação gigantesca. São dois anos aí que estão respondendo esses processos e estão resolvendo um a um. Estão provando caso a caso a inocência. Olha, a gente está vendo uma reportagem que explica muito bem como foi que tudo aconteceu durante esse julgamento, que era tão aguardado porque, de um lado, a expectativa, claro, da família e da defesa, e também dos réus, era que essa absolvição acontecesse. E do outro lado, a promotoria, que tinha suas teses, os seus elementos, para poder acusar e manter essa condenação. Certo. E assim, Furlan, houve muito questionamento lá no plenário. As pessoas, parentes, amigos de policiais militares, iam perguntar Pô, por que o Balanço Geral está dando tanta trela para esse assunto? O julgamento dos gêmeos. Por que vocês estão aqui? Porque, assim, gente, o crime... Agora a gente passou o júri e agora a gente pode abrir o jogo sobre isso. Esse julgamento, em tese, esse crime cometido por esses policiais e que foram absolvidos, de fato, não foi notícia aqui no Balanço Geral, não foi notícia em lugar nenhum. Mas nós já esperávamos acontecer o que de fato aconteceu. E o que aconteceu, né, Furlan? Durante todos os debates, tanto o Ministério Público como as defesas, usaram de informações, de bastidores e de processos que por muito tempo ficaram sigilosas. E essas informações são muito importantes. Porque, sutilmente ainda, muito foi falado sobre a criminalidade que ocorria em Paranaguá. E muito foi falado também sobre o papel desses dois policiais militares no combate a essa criminalidade. Muito foi falado no principal instrumento de prova do GAECO, que levou a várias acusações contra esses dois policiais militares. O bendito telefone celular. Apreendido. E que lá acabou revelando um monte de informação. E que ali nós tivemos, por exemplo, uma informação, e agora sim, pública, de que há muita, muita, muita informação no telefone do Ricardo. E que essas informações não vieram a público. Então, é isso pra gente que era importante. Então, gente, esse júri, ele foi assim, ó, aquele rastilho de pólvora que precisava pra gente agora poder correr atrás de informações importantes sobre investigações a respeito de tráfico de drogas no litoral do estado do Paraná. Investigações, ou nem tanta investigação assim, sobre a entrada de cocaína ali no norte do estado do Paraná, e circulação dessa cocaína aqui pelo estado do Paraná, e envio via Porto de Paranaguá para o exterior. Muitas dessas informações estavam no telefone do Ricardo. Nem tudo foi exposto nesse júri. Mas, essas informações agora, a partir de tudo que aconteceu lá, se tornaram públicas. E agora a gente pode trabalhar a respeito disso. Isso é muito importante. Então, ainda há, por trás disso, outras investigações. Muitas. Por exemplo, nós trouxemos aqui, não trouxemos, de que esses irmãos, e aí eu tenho que ter cuidado com as palavras, e vou frisar as palavras, senão já vão querer reclamar de mim de novo. Nós sempre informávamos aqui que o GAECO tinha investigação a respeito dos irmãos mergulhadores. Os pessoal, eles nunca foram mergulhadores, nunca trabalharam para o tráfico. E eu sempre falava, uma investigação do GAECO não é denúncia, não é acusação formal, uma investigação. Então, isso, Furlan, também existiam outras investigações, também estão em aberto, ou foram abertas e, de repente, foram esquecidas. Esse telefone de estar na mão do GAECO, o telefone do Ricardo, tem dois anos. A extração de informações, a gente soube um pouco, que foi mostrado nesse júri. Mas leva muito tempo, né? É que são informações que vão contra os policiais. Mas será que não tem nenhuma informação interessante ali, para as autoridades da Secretaria de Segurança Pública, que podem ajudar a compreender um pouco do tráfico de drogas aqui no Paraná? O envolvimento, de repente, de gente grande no tráfico de drogas? Então, isso tudo começa a ficar muito importante a partir dessa publicidade, gente. Então, é assim, as pessoas cobravam, viu, Furlan? E aí, eu queria ser muito sincero aqui também, que acho que faz parte de mim e do balanço geral. Famíliares, policiais militares ali do litoral, não sabiam ou não faziam ideia das nossas intenções jornalísticas nesse episódio. E achavam que, de fato, nós aqui já estávamos pré-condenando esses dois policiais militares. E aí, pessoal, com todo o respeito, vocês têm todo o direito de fazer a opinião que vocês quiserem a respeito do nosso trabalho. Mas, uma coisa que nós não somos, somos desonestos. A gente trabalha pra caramba pra trazer aquelas informações às claras. Então, nós estamos de olho no trabalho feito por esses policiais militares e nas provas levantadas por eles. Se elas não vieram a público ainda, é porque tudo tem o tempo certo. E agora nós temos condições suficientes pra poder trabalhar com isso. Aí as pessoas falam, ó, que lado vocês estão... Gente, jornalismo é assim, né, Furlan? Sim, claro. Jornalismo é assim. E é importante a gente deixar bem claro pra que não haja nenhum tipo de confusão na cabeça das pessoas. Porque tem gente que, quando assiste uma reportagem jornalística que fala sobre uma determinada condenação de alguém que atua numa força de segurança pública, as pessoas pensam que nós somos contra a instituição. Não, não é isso. Muito contrário. Esse é um dos programas que mais respeita os nobres integrantes das forças de segurança. Aqueles que trabalham, que têm aptidão pra exercer atividade, seja na polícia civil, seja na polícia federal, seja na polícia rodoviária, tanto federal quanto estadual, seja na polícia militar. É um programa que defende o interesse da sociedade, a guarda. Porque esse programa tem como uma grande audiência as pessoas interessadas nas atuações de combate ao crime. Na cidade segura. E isso a gente sabe o tanto quanto é importante por pessoas que exercem essas atividades e que se arriscam. E a gente sabe que eles se arriscam, né? E é perigoso. É uma profissão muito tensa. E a gente tem que ouvir os dois lados. Então, quando a gente dá uma notícia sobre uma suposta ação criminosa por parte de um integrante de alguma instituição das forças de segurança, é apenas jornalismo. Não é que a gente é contra. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver uma coisa com a outra, viu? Não confundam. Não confundam. Porque aqui a gente defende a atuação, o bom combate, o bom profissional. Tanto é que a gente tem um relacionamento muito, mas muito próximo dessas pessoas que exercem com maestria os seus trabalhos. Que é a maioria, a gente sabe disso. E aquela coisa pra deixar bem claro. Aqui não tem superreporte. As informações chegam. Chegam porque as pessoas confiam. E em muitos desses casos, essas pessoas que confiam no nosso trabalho estão lá dentro. Onde as coisas acontecem, onde as informações circulam e nem sempre vão pra frente. E aí, eles dão aquele empurrãozinho pra gente aqui, pra gente poder trazer as informações às claras. E eu posso falar pra você, Furlan. Tem muita coisa ainda a partir desse julgamento que nós vamos começar a esmiuçar a partir da semana que vem. Tem, veja só, o que foi falado, bem rapidinho, Furlan, o que foi falado aqui assim, nesse julgamento. Por exemplo, voltou a baila a figura do Marcos Silas. Aquele traficante de drogas que nós já mostramos aqui, que foi preso no interior de São Paulo, depois de um trabalho da polícia aqui do Paraná. E que comandava o tráfico de drogas internacional via porto de Paranaguá. O nome desse cara, gente, voltou a circular. E eu lembro que nós trouxemos informações aqui, pela primeira vez envolvendo o nome do Marcos Silas, em cúpula do DPEM, e que essas investigações, e agora a gente pode falar, estão abertas. Primeira vez que a gente fala sobre isso, estão para ser concluídas. Tem inquérito policial, tem investigação dentro do DPEM, e que nós falamos agora, nós não estamos mais censurados, nós podemos falar que tinha ex-diretor do departamento da polícia penal, que ainda está sendo investigado, investigado, tá, gente? Não é culpado, não é inocente, investigado. Tem também um inquérito policial, a partir da nossa série de reportagens envolvendo Marcos Silas e agente público, que está circulando também numa delegacia da região metropolitana, que eu não vou falar qual para a concorrência no Iatraz também. Então, assim, e agora, essas informações que surgiram no julgamento dos gêmeos, está fechando o cerco, para as informações se tornarem públicas. E a gente gosta de trabalhar assim, com informações públicas, informações de verdade. Não é ouvir dizer ou ouvir falar. Demora um pouquinho? Pode ser que no meio do caminho a gente leve as pessoas a fazer um juízo de determinado assunto? Faz parte, gente. Mas a gente vai, com o tempo, a gente vai atrás das informações até o fim. É só ter um pouquinho de paciência com o nosso trabalho. Parabéns, viu? Beleza? Pelo trabalho. Se o seu trabalho até tarde, vai descansar agora. Vou até as três, rapaz. Vai, vai descansar. Valeu, valeu, gente.